Olá, estamos iniciando mais um programa da série Conversações, especial do Prêmio Mário Covas 2017. E hoje eu recebo a iniciativa vencedora da categoria Melhoria da Gestão Governamental. E estou com os representantes dessa iniciativa, que é a Rosângela Valim, Coordenadora de Gestão da Educação Básica do Estado de São Paulo. A Rosângela Yarchel, que é diretora de escola da Escola Estadual Alfredo Paulino. E também a diretora da Escola Estadual Deputado Augusto do Amaral, Rosane Molina. Bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso estúdio para conversar um pouco sobre essa iniciativa. E também parabéns aí pelo Prêmio Mário Covas 2017, pela bonita iniciativa que vocês tiveram dentro da educação no Estado de São Paulo. E vocês poderiam falar um pouco sobre o projeto em si? O que é essa classificação para o reenquadramento da aprendizagem? O que o projeto busca fazer? Olá, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estarmos aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a nossa iniciativa lá na Diretoria de Ensino Centro-Oeste. Então, o projeto é um protocolo que foi desenvolvido por uma fonodióloga, especialista em neurociência, a Rosana Mendes, que é do Núcleo Aprende. Então, ela desenvolveu esse protocolo e nós aplicamos nas nossas escolas da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. Inicialmente, nós começamos apenas com uma escola, em 2015, que foi a escola da Rosane, que é a deputada Augusto do Amaral. E depois ampliamos em 2014, nós começamos lá. Em 2015, ampliamos para a escola Alfredo Paulino. Em 2017, agora, nós estamos trabalhando em mais seis escolas com o patrocínio da Rocha Farmacêutica. Então, o projeto é um protocolo que faz um mapeamento das crianças em primeiro momento. E depois, ele enquadra essas crianças de acordo com o seu nível de aprendizagem. Então, algumas crianças que poderiam ser consideradas com alguma patologia, ou seja, que elas poderiam ter algum tipo de necessidade especial, com o projeto, após esse mapeamento e o enquadramento deles, você observa que eles não têm patologia. Que, na verdade, eles têm uma defasagem escolar e aí essa defasagem é classificada. E aí você começa a desenvolver um trabalho diferenciado com eles. E, principalmente, você começa a avaliá-los de uma outra forma. Então, provas que antes você tinha uma conexão mais simples com as crianças, provas bem mais objetivas, você começa a adaptá-las de acordo com o nível que eles foram enquadrados. Então, é um trabalho, assim, bem sistemático. São vários procedimentos para você chegar... Eu estou explicando de uma forma mais simples, né? Mas são vários procedimentos para você chegar nesse ponto de realmente reenquadrar as crianças em um determinado ponto. São quatro níveis ali. Que tipo de enquadramento são esses? Como que é? Dá um exemplo, assim, para a gente tentar ilustrar, por exemplo, de uma criança. Quer explicar, ou por favor? O projeto, o protocolo, ele prevê quatro classificações. Então, e essa classificação, ela é uma classificação mundial. Então, nós temos... E esse... Para distinguir, nós usamos cores. Não é que a gente vai colocar, pintar a sala de aula, pintar as crianças, cada uma de uma cor. Mas, dentro do mapa da sala, nós temos crianças que estão na cor cinza, que são as crianças que não têm queixas. O protocolo também faz... Permite que você identifique crianças, e esse é um grande foco do projeto, crianças que estão acumulando dificuldades. Então, essas crianças estão... Recebem a cor verde. As crianças que recebem a cor laranja, são crianças que têm tendências a algum transtorno. Isso, esse dado não é um dado apenas desse projeto, é um dado mundial. E, por último, a cor vermelha, que são as crianças que têm, aí, diagnosticada uma patologia, uma deficiência. Não uma patologia, mas uma deficiência. Então, diante desses quatro níveis, você pode organizar a sala de aula, organizar todos os procedimentos avaliativos e de intervenção, diante dessas quatro demandas. Então, a criança que não tem queixa, muitas crianças não têm queixas, muitas crianças também vão acumulando, de um ano para o outro, defasagem. E essa defasagem, se não for acudida, ela se torna uma patologia mesmo. A criança se desinteressa, abandona a escola. E esse acúmulo de defasagem é aquele aluno que, às vezes, não aprendeu direito os conceitos daquela série e acaba passando para outra série. E isso vai se tornando cada vez mais grave, porque não aprendeu, às vezes, corretamente o português. Quando chega por uma interpretação, vai se tornando mais grave, é isso? Isso em todas as disciplinas, não é, Rô? Isso. É uma defasagem mesmo pedagógica. E esse é o maior número de crianças que nós consideramos dentro da escola. No primeiro momento, os professores acreditavam que esses alunos tivessem alguma defasagem intelectual, algum transtorno. Mas não, na hora que a gente faz todo o reenquadramento que nós fizemos, você percebe que é a defasagem pedagógica. Eles foram realmente passando de um ano para o outro, sem o conteúdo solidificado ali, e eles estão ficando atrás. E isso é muito... Não houve o aprendizado. Não houve o aprendizado. Não houve o aprendizado. Isso faz com que baixe essa estima de uma forma que o aluno se desencanta. Eu acho que convém colocar que, assim, nós não podemos responsabilizar, e eu acho que isso é uma tendência que a sociedade tem a fazer, hora responsabilizar o professor, hora responsabilizar o aluno. O professor, eu acho que um ganho desse projeto, e isso é um orgulho para nós, é que o professor passa a ser acudido também. Porque o professor, ele está sendo capacitado, está sendo formado também para identificar essas dificuldades. Porque, como a professora Rosane estava falando, nós, num primeiro momento, começamos a achar que essa sociedade estava adoecendo. Então, tem um monte de gente com deficiência. Espera aí. Até, acho que a professora Rosane de Lavalim, uma vez, numa reunião, colocou isso. O que está acontecendo? Nós estamos aumentando o número de deficiência, e não é esse. O olhar é que está diferente. O professor não estava sabendo, e não sabe ainda, né? Então, identificar com clareza o que é uma deficiência, o que é uma dificuldade, ou o que é um transtorno. E são coisas diferentes. Então, são quatro grupos que eu ponto como grupos essenciais, para que o professor saiba como comandar a sua sala, e como dirigir as estratégias para o aprendizado de todos, que é o que importa. Na verdade, o professor, ele se sente até mais atuante, porque ele tem o mapa, na cabeça dele tem o mapa dessa sala. E ele sabe como fazer para trabalhar com esse grupo que encontra ali naquela sala. E isso é muito interessante, porque eles fazem, eles já não fazem mais uma única prova de um mesmo modelo. Eles fazem a adaptação para cada grupo de jovens, de crianças, né? Isso demanda até uma atuação um pouco distinta do professor do que ele tinha antes. E como que foi essa passagem de uma realidade para uma outra, em que ele tem que ter esse olhar um pouco mais particular para os grupos de alunos dentro daquela sala de aula? Teve resistência? Olha, na verdade, os professores ficaram super motivados, porque eles também buscam o que fazer para melhorar essa educação do país. É a busca deles, né? A busca. O desespero deles é que a gente está conseguindo fazer isso. E eles se sentiram super motivados, tanto ele quanto os alunos, viu? E esse professor, ele foi, quando nós iniciamos em 2014, esse projeto piloto, os professores foram formados em ATPC. O que é ATPC? É hora de trabalho pedagógico dentro da escola. Nós temos duas horas e, nesse momento, eles estudam. E nós tivemos essa formação. E isso trouxe um equilíbrio bastante grande para o professor. Muito grande. Porque ele se sentiu, assim, muito mais seguro dentro da sala de aula. Como foi na sua escola essa passagem dos professores? Eu fui apresentada ao projeto pela professora Rosângela e começamos os trabalhos na escola olhando para a sala de aula, mas olhando também para o professor. Porque hoje a gente pode, eu não sei se vocês concordam comigo, mas hoje os professores que foram contemplados, as escolas que foram contempladas com essa iniciativa, os professores têm formação. Então, até em 2017, intensificou mais, porque a gente teve apoio de uma instituição. Então, o professor ser formado, o professor ser preparado para lidar com essa dificuldade, para enxergar diferente, muda toda a questão. O professor já não vai mais entender que a criança é preguiçosa, essa criança não tem, não adianta a gente ficar arrumando artifícios. Ah, essa família não liga, essa criança não tem vontade. Isso não resolve o problema da educação. Nós precisamos atuar em alguma coisa que nós possamos finalizar. Então, eu acho que lá no Alfredo Paulino, o que aconteceu foi isso. Nós começamos a conversar com os professores, conversamos com as famílias, conseguimos fazer com toda a escola, é uma escola pequena, apesar de ser uma escola de ensino integral. Nós envolvemos todo mundo. E aí foi mais fácil a gente mapear e identificar os casos que tínhamos. Augusto Amaral e Alfredo Paulino ficam aonde? Alfredo Paulino? Alfredo Paulino fica no Alto da Lapa. E Augusto? Jaguaré. 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 E uma pergunta, houve alguma melhora de relação entre aluno, professor, ou isso nem era um problema nessas escolas? Sim, sim. Quando o professor conhece realmente o que a professora Rosângela disse, nós mapeamos tudo através, sim, com a família e com os próprios professores. Você viu um progresso muito grande e um olhar diferenciado desse professor, porque ele sabia como lidar, como fazer com aquela classe. E passou a enxergar o aluno de uma forma diferenciada. Ele sabe que aquele aluno tem um rebaixamento intelectual. Ele sabe que aquele aluno tem uma defasagem pedagógica. E o diretor também sabe. Então, nós procuramos realizar projetos também para ajudar com que esse aluno possa evoluir dentro dessa capacidade. Ele precisa disso. E para o professor isso é essencial. Em 2017, nós tivemos a oportunidade de capacitar esses professores com muita leitura atualizada, com vídeos, com debates. E isso enriquece muito. Quando ele volta para a escola, é como se ele tivesse também sido agraciado. Olha, alguém também está cuidando da minha formação. Alguém está me dando um suporte para a sala de aula. E eu acho que isso faz a diferença. O que eu gosto de ouvi-las também contar é sobre as crianças. Como crianças que antes estavam desmotivadas dentro da escola, que já não queriam mais estudar, porque estavam com a sua autoestima muito baixa. Como essas crianças foram resgatadas. Eu sempre cito o caso de um aluno que a Rosane me contou desde o começo, mas um menino que nunca tinha tirado uma nota azul. Ele nunca tinha tido prazer de ver uma avaliação sua sendo bem avaliada, reconhecida. Esse menino tirou um 10 pela primeira vez. Ela me contou que ele dava pulos de alegria. Tirei 10, tirei 10, tirei 10. E hoje esse menino já está, conseguiu avançar nos seus estudos e já está caminhando para o ensino técnico. Então, esse eu vejo que é o maior benefício que a gente tem causado e que realmente é a nossa função, né? É o sucesso das nossas crianças. Essa iniciativa do CRA, o Classificação do Reenquadramento da Aprendizagem, ela foca mais o ensino, o inicial do ensino básico, a educação básica, fundamental ou vai até o ensino médio? Como que funciona? Os três níveis. Vai até o ensino médio. Os três níveis. As duas escolas, elas fizeram para a escola inteira. Ela que tem os três níveis, e a unidade escolar, e o Alfredo Paulino que tem apenas um, e que é de período integral. Você veja que nós temos duas realidades aqui. Uma escola de anos iniciais com ensino integral, e uma escola de anos iniciais, finais e médio, numa outra região de São Paulo, em regiões distintas. E nas duas escolas, o projeto consegue alavancar, consegue dar um up, né? Então é um projeto que se o Estado adotasse como uma política para as suas, todas, 5.500 escolas, a gente no mínimo cresceria. 5.527. E 27 escolas. A gente já teria um belo de um aumento, né? Na questão do desempenho escolar. Esse será o segundo passo, né? O prêmio, ele veio ao encontro desse desejo, veio reforçar, vamos dizer assim, coroar esse desejo. Mas é a intenção do Estado que isso, gradativamente, vá se ampliando em toda a rede. Já há um projeto em andamento para que o próximo ano a gente consiga atender mais 220 mil alunos, que são mais 10 diretorias de ensino. Porque agora ele está numa diretoria só, mas em poucas escolas. Então, para 2018, nesta diretoria Centro-Oeste, ele atingirá 75 escolas e provavelmente em 2018, no mais tardar 2019, a gente já consiga levá-lo para outras escolas do Estado de São Paulo. Porque nós vimos que o resultado realmente acontece e não demora para acontecer, né? Porque a gente também não pode ficar no gerúndio, estamos caminhando, estamos trabalhando, a gente tem que caminhar, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que acontecer. Senão nunca chega, né? E as pessoas saem da escola um dia. Exato, as pessoas saem. E você pode perder a oportunidade de oferecer algo melhor para elas do que está sendo oferecido agora. Uma coisa que foi falada aqui é parceria. Vocês falaram da Roche e também do Núcleo Aprende. Isso. Como que funcionou essa parceria? Como que funciona hoje? Até nessa expansão, vocês procuram mais parcerias? Ela é feita por escola, por região de onde a escola está lotada? Como que funciona esse trabalho? Então, o Estado, ele dá essa autonomia para o gestor público, para que ele procure parceiros e firme esses termos de cooperação. No caso do Núcleo Aprende, que é a Rosana, a criadora do Núcleo, então, ele foi o que chegou até nós, e mostrou o que era o protocolo e nós achamos que seria interessante, então, vamos fazer um piloto, vamos começar a desenvolver. Sem custo nenhum. Depois de um tempo, não dava mais para o Núcleo Aprende levar o projeto dentro da diretoria sozinho, então, a Rosane, que já tem uma parceria na escola dela com a Roche, farmacêutica, então, a Roche ampliou para seis escolas, que o Núcleo Aprende também já tinha feito no Alfredo Paulino, uma parte, aí ampliou e estão essas duas escolas e mais quatro. Mas o Estado dá essa liberdade, né, para o gestor público, que ele busque parcerias. Essas duas gestoras são exemplos de profissionais que estão sempre buscando parcerias para desenvolverem projetos dentro das suas unidades escolares. Vocês já falaram bastante a respeito disso, mas, pelo menos, o que leva a gente concluir com uma frase que foi dita no vídeo que foi apresentado no dia da cerimônia de premiação do programa Mário Covas, que é todos podem aprender desde que lhes sejam dadas as devidas oportunidades. Eu queria que vocês comentassem brevemente a respeito disso, né, que eu acho que é o espírito do projeto, né? Vocês já deixaram bem claro que as pessoas têm inteligências, formas e tempos distintos. Exatamente. Não quer dizer que seja uma limitação por si só, mas eu queria que vocês comentassem um pouco. É que cada ser humano é único, né? Então, você olhar para esse ser humano e ver, olha, você existe, eu respeito a sua forma de existir, o seu, o jeito que você é e a partir de onde você está que eu vou começar a desenvolver um trabalho, isso resgata essas crianças que estavam desacreditadas, né? Desacreditadas por nós, educadores, e desacreditadas por elas mesmo já não acreditarem mais, como a Rosângela falou há pouco, acreditarem na sua potencialidade. Então, cada um aprende de um jeito. O projeto, ele só veio elucidar isso e dar esse apoio, né? Realmente acreditamos que todos têm condição de evoluir de onde eles estão. Então, alguém que tenha algum tipo de patologia também tem condição de evoluir e quem não tem e que, porventura, estivesse numa margem de defasagem escolar um pouco maior, também o projeto provou que tem condição de evoluir. E quem não tem nada também tem condição de evoluir. Isso não quer dizer que o projeto seja um facilitador. Ele é apenas um meio em que prova que todos têm condição de crescer. Bom, nosso tempo, infelizmente, acabou. Na verdade, a gente já estourou, quase dobramos o tempo previsto inicial. Mas o projeto é encantador. Vocês são encantadores. Obrigada. Parabéns pela iniciativa aí que vocês desenvolveram aqui em algumas escolas do Estado. Estamos torcendo para que isso cresça e ajude a melhorar bem o desempenho das crianças, que elas, de fato, consigam melhorar o aprendizado e o gosto pelo aprendizado. Tem um autor francês que ele diz o seguinte, que, na verdade, ele é etimológico, um estudo etimológico dele, e ele fala da relação entre o saber e o sabor, que eles têm a mesma origem francesa linguística. E saber que tem um projeto que estimula as pessoas a encontrar o sabor de se aprender, de se desenvolver e ter um aprendizado é sempre bastante interessante. Exatamente. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. E agradecemos a você que também nos acompanhou em mais um programa Conversações. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho